Lançado nesta segunda-feira, 19 de setembro, o CEI 4.0 já está disponível para a comunidade acadêmica da UFPR. O Sistema Eletrônico de Informações foi implantado em 2016 como uma forma de digitalizar os processos na universidade. Hoje, já contabiliza aproximadamente 30 milhões de atividades intermediadas digitalmente. A plataforma procura facilitar os trâmites administrativos de processos e documentos eletrônicos e possui cerca de 10 mil usuários e 1.500 unidades administrativas. Com 430 mil processos iniciados até agora, o sistema contribui também para a transparência e segurança, além de visar a sustentabilidade ambiental, reduzindo a produção de papel. A nossa instituição centenária, a mais antiga do Brasil, tinha essa cultura do papel há mais de 100 anos. Então, a gente conseguiu mudar essa cultura para o eletrônico, que ajudou muito, economizou muito, melhorou na velocidade de tramitação dos processos, principalmente deu mais transparência e conseguiu mitigar muitos riscos. O modelo 4.0 traz ainda mais agilidade e modernização para a plataforma. Entre as novas configurações estão autossalvamento de senha e autenticação por dois fatores, que garantem uma maior segurança, renovação da interface, que possibilita maior acessibilidade em dispositivos móveis, e filtros de pesquisa. O SEI 4.0 conta também com ícones melhorados, oito novas cores de tela, acesso ao tipo de processo e novas funcionalidades para maior eficiência e efetividade da gestão institucional. Uma atualização que vem somar. A ideia do SEI sempre é trazer mais economicidade, eficiência, eficácia, tomada de decisão. Então, tudo aquilo que o SEI 4.0 trouxe agora foi para melhorar a vida do servidor, que trabalha com o processo, do colaborador, que trabalha no dia a dia com o processo. Qualquer dúvida ou pedido de suporte pode ser realizado para a Coordenadoria de Governança e Riscos por meio do chamado na intranet da UFPR. E se você quiser saber um pouco mais sobre o novo Sistema Eletrônico de Informações, acesse a página www.cgr.ufpr.br